Música Mas é melhor desistir, é melhor tu não tentar Andando pesado no miolo, aguardando o sabinho Mas é melhor desistir, é melhor tu não tentar Andando pesado no miolo, aguardando o sabinho Música Na vila do Pinheiro não precisa fazer coisa Porque o bonde do astronauta é tipo o Talibã Tipo o Talibã é a tropa do TH Pra onde tu olhar, tu só vai ver a cara Mas é que o tempo tá passando, mas tá na memória Na vila do astronauta, maquiando o baile da VJ Agora olha pro lado e vê se você tá vendo aquele teu mano Que não tá aqui hoje, que perdeu a liberdade Eu peço a liberdade a todos irmão Se liga aí doutor, abre a porta da prisão Na vila do Pinheiro não precisa fazer coisa Porque o bonde do astronauta Puxando um bonde pesadão de oitenta vagabundo Quando S3 mandava rima que a frase ia barulho Conquistando sempre o respeito de todos os amigos Porque pra gente é o exemplo certo de bandido Faça, 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 faça Precisa fazer pose O que é o bonde do astronauta? Droga! 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 Mano o bonde tá estalando Não se brinca Bota um bico pro alto aí, põe dois tronados Põe na vila do Ju, põe na vila do Ju Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia, nova, 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 mata por liga Nova, nova, mata por liga Põe na vila do Ju, põe na vila do Ju Bota as pistolas pro alto, aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia, aqui tá uma delícia Nova, nova, mata por liga Nova, nova, mata por liga Quero das TCT, mídia no bagulho, é brilho Aqui tá uma delícia, aqui tá uma delícia Aqui tá uma delícia As astronauta virou, o GD de tambor Pegue, burn, 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 burn Prajer e o pescador O GD de tambor, burn, burn, burn Per遊 te escador Aquele pico só balão, né? Pra tirar deitado do ser Caraca nada E a viagem zancada, tá posicionado Mano, astronauta, feitinho em 75 Várvulo de aviatura Desfome eu tento, pra ganhar tiro na bunda Desfome eu tento, pra ganhar tiro na bunda O DCB é a beijar do Rio de Janeiro É nobre batigo, o meu cingadecerou O DCB é a beijar do Rio de Janeiro É nobre batigo, o meu cingadecerou O DCB é a beijar do Rio de Janeiro O DCB é a beijar do Rio de Janeiro O DCB é a beijar do Rio de Janeiro O DCB é a beijar do Rio de Janeiro O DCB é a beijar do Rio de Janeiro Nosso look é um absurdo, nossa droga vende a papa O vapor tá lá na boca, fazendo um giro certo Um abraço, coisa diva, e sempre a gente correta Porque essa nuvem negra um dia tem que passar Fazer a beijar do Rio de Janeiro O DCB é a beijar do Rio de Janeiro Manacerola, abeludo, balaço e três Astronauta, mano, puxa a boca, vai chegar de vez Então só pra confirmar, liberdade vai chegar Deventa 75, só da lata do AK Então só pra confirmar, liberdade vai chegar Deventa 75, só da lata do AK O DCB é a beijar do Rio de Janeiro Felizão, o DCB é o PCB 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 é o O FACAW está molado E por que é muito novo? São como os montes de cião Que não se abalam nunca, mas permanecem para sempre Passamos pela tempestade, certo? Pois sabemos que logo depois vem a bonança Mas tamo aí, tamo num miolo pesado Levando em frente a doutrina do Manuato Porque a fazenda do morador E a gente só administra, copado E aqueles que se iludiram com as promessas dos alemão Depois que tiveram desabrigado com fome e com frio Não pedem pra voltar, não Porque a gente só quer os puros e os verdadeiros do nosso lado, copado A preocupação de PMs com a ocupação do Complexo da Maré É, existe e tem o porquê O policial relata em gravação o encontro com um bonde de bandidos do Timbá Com vários traficantes fortemente armados que tentavam atravessar a linha vermelha Havia de fuzis e mochila de 25 a 30 anos Aí playboy, se liga só Não enche os olhos do povo de esperança com uma coisa que você não pode cumprir Quer vir, vem, mas fica pra trocar Não dá minha vida de tiro e sai voado não, meu irmão Fica pra gente ver quem é quem, pade É o banho do astronauta, é a tropa do TH É o banho do astronauta, é o banho do astronauta, é o banho do astronauta Aqui no Talibã é a tropa do TH Pra onde tu olhar, tu só vai ver a cara Tipo o Talibã, é a tropa do QH Pra onde tu olhar, tu só vai ver a cara Aqui não é o Iraque, mas também a bala voa Nós temos o G3, que é o pesadelo de coroa As penaltas investiu, deixou a gente forte Comprou vários neotas, várias pistolas, blocos Se os alemão brotar, nós troca até de manhã A tropa, a tropa é tipo o Talibã Tipo o Talibã, é a tropa do QH Vem que eu tô em Bagdá, te esperando o dia a cara Tipo o Talibã, tipo o Talibã Vem que eu tô em Bagdá, te esperando o dia a cara Se é pra pegar os adelais, não, não deixa a palha Pra onde tu olhar, tu só vai ver meia dois Se os alemão brotar, vai tomar de três em três Pra onde tu olhar, tu só vai ver G3 Tipo o Talibã, tipo o Talibã A tropa do QH, é a tropa do QH É tipo o Talibã 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 Se a minha raça é indicado o bagulho tá muito doido O certo vira errado e o poste que já nunca achou Se pensa que a vida é fácil a gente vamos mais além Nossa guerra é de bandido, não quer envolver ninguém E líquido, cheio de mares, tô achando morador Disse que a UPP é só pra do morador, isso tudo é caô E geral já sabe disso, pensando que acabaram com a riqueza dos amigos Nossa tropa tá na pista, tá na continuação Só soldado preparado da tropa com estelação Se quiser guerra vai ter, se quiser caô vai ter Pente cheio, bala na agulha, só prota aqui tu vai ver Se quiser guerra vai ter, se quiser caô vai ter Pente cheio, bala na agulha, só prota aqui tu vai ver Pente cheio, bala na agulha, só prota aqui tu vai ter Pente cheio, bala na agulha, só prota aqui tu vai ter Pente cheio, bala na agulha, só prota aqui tu vai ter Vai, vai, levanta a mão Ha ha, terror nem, ha ha, terror nem Os policiais chegaram, ouve, tentou fugir Houve um segundo confronto, nesse segundo confronto ele foi baleado Ainda ferido, mas ele não resistiu aos ferimentos Aqui na VJ, tá três, tá calmo Ha 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá tomar pedreira Vamo lá, vamo lá, vamo lá tomar pedreira Esse é o bonde, do onde, do onde, do onde, do astronauta do complexo da maré Esse é o bonde, 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 do astronauta do complexo da maré O bloco caiu pra pista, trajadão de jacaré Aquele clique, só balada Não era nada, não era nada, presa, presa Os alemão de ti-ti-ti, deixa que o próximo é o pito Demorei, deixa vir, tô pronto pro tiroteiro Bota a cara, Adelaide, que você vai se fuder A tropa do social, bota, 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 bota Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Tu correu, foi do AK, tu peidou pro parafó No complexo da maré, o moleque taca bala Respeita vagabundo, treinado pelo astronauta O que o mano construiu, alemão nem o derruba Muita bala, muita bala O pregó é filha da puta É que os cria se unir, quem tava fora voltou Nós tamo pronto pra guerra Quer caô, vai ter caô Bebe, bebe, mesmo com a ocupação O crime se multiplica O X novo inculpado Olha agora quanto o maçarico tem no bar Pode olhar Isso é porque a favela tá ocupada Isso é porque a favela tá ocupada Tem vários bico espalhados Clock com pente de trinta Somos continuação da luta do mano Acho que em verdade é o mano O Bill do chapote pro zangado Quem é terceiro comando Faz o trem da fac super O PP é o caralho, aqui é a constelação Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Esse é o bandido astronauta Esse é o bandido astronauta Esse é o bandido astronauta É a tropa do social É a tropa do social É a tropa do que? É a tropa do que? Não levanta Não levanta o AK Aplica no... Aplica no... Aplica no... Aplica no... Se o playboy brotar na vila Vai tomar de parafalo Mano o Bill tá pesadão O astronauta que falou Se a lema brotar na vila Sai no venta do tambor Oh, 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 oh Sai no venta do tambor Oh, 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 oh Sai no venta do tambor Nunca vi como é que pode Ander a fala da gente Ele vivia de roubo De pessoas inocentes Vivia dando mancada Quando a gente veio peinou O tráfico deles era Esculacha Já morador Agora passa fome Você vai viver de que? Morado lá no caju Sem ter nada pra comer Fala aí, Magui Andava igual medigo Ficava cheio de mar Pensando que era bandido A inteligência do mano já foi maior Tá pesadão na vila E você tá na pior No gabibundo é que pode A ver a barrada de mim Vivia dando mancada Quando a gente veio peinou O tráfico deles era Esculacha Já morador Agora passa fome Você vai viver de que? Aquele pique só bala Sem ter nada pra comer Fala aí, Playboy Andava igual medigo Ficava cheio de mar Tá fugindo na pedreira Se botar cara Bola foi só pra confirmar Mas vamos dominar lá A pedreira Os cudelade Vai virar peneira E tal Vai morrer Vai morrer Vai morrer Queimador tu mexer Queimador tu mexer Então é que eu sou o meu É que eu tenho outra vez Que a minha cada vez que explica Eu tenho aqui Que eu tenho aqui Agora tá com a missão Eu tenho aqui Que eu tenho aqui Que eu tenho aqui Após Pra quem eu tenho aqui E tal Vai me ter Amante a mão pro alto, quem não gosta de aderrar Amante a mão pro alto, quem não gosta de aderrar Mano, mano, cadê o papo, do que vai ser? Se os velhos vêm hoje de novo a bala vai comer Mano, mano, cadê o papo, do que vai ser? Se os velhos vêm hoje de novo a bala vai comer Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô 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 Você é o pique do complexo da maré Carada, traficante, queima de cinco, mulher, caralho Você é o pique do complexo da maré Carada, traficante, queima de cinco, mulher Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga no polpino Se joga, se joga, se joga, se joga no polpino Você tá em cima de bique ou tá com a piroca em cima de você Quero fuder, quero fuder, quero fuder, quero fuder Eu quero sentir prazer Eu quero sentir prazer Eu quero uma noquinha, um jeitinho de cachorra Quida a sua onde, 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 onde dwina port Quida a sua onde, 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 onde REAL Eu me perdo que eu acompanho Eu me perdo que eu acompanho Os animais de ti, 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 desde que o próximo é o pico Aquele pico, só balando Bota, 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 bota Então vem, Adelaide, que aqui tu passa, tu correu, foi do AK, tu peidou pro paraf... No complexo da maré, o moleque taca bala, respeita vagabundo treinado pelo astronauta O que o mano construiu, alemão nem o derruba Muita bala, muita bala, o playboy filha da puta É que os cria se uniu, quem tava fora voltou Nós tamo pronto pra guerra, quer caô vai ter caô Mesmo com a ocupação, o crime se multiplica O X9 enculpado, olha agora quanto é maçarico tem no bar Pode olhar Isso é porque a favela tá ocupada Tem vários bico espalhado, clock com pente de pinta Somos continuação da luta do mano astro De verdade é o mano grill, pro chapote pro zangado Quem é terceiro comando, faz o trem da fac super O Pepe é o caralho, aqui é a constelação Então vem Adelaide, que aqui tu passa mal Esse é o bonde do astronauta 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 A tropa do sossego O seu porte joga pro alto, quem não tá joga a mão Levanta a mão, levanta a mão Aquele pique só balão Passa nada, mané Passa nada, trêsão, trêsão Que a gestão é inteligente No pique do astronauta O TH que tá de Oi, tem AR, tem H Meia, dois e blocada Conhecido na maré Como os zinguiçaba Tudo monitorado Olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada E ae Passa nada, mané Passa nada, trêsão, trêsão Aquele pique só balão Ela, 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 ela Ela vem da barco Vem da boborrão Vem da zona sul Só pra dar pros irmãos Vem da região Serrana Vem da região Do lago A tropa da maré Tá com piranha Pra caralho A tropa do pinheiro Com piranha Pra caralho A tropa da veja Tá com piranha Pra caralho Na maré Os cara é louco Vocês tão inteligente Num pique Ontem A rapa tá Geroma O опê E a rapa Meia bandido Maisquanto No delle Porra de Masavo Maisquanto Não da vermelha Todos lados Alem too Então se liga com o verme Respeita 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 O bandido Lava com gobeta Cura Parte PS PS SS Essa Está baqueando P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando Então se liga com o vermelho, respeita o bonde do mano, P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando Se ele botar a cara, P.S. tabaqueando, P.S. tabaqueando Vai tomar de meia a dois, ponto trinta e a canta Esse é o bonde do astronauta, e com a gente ele num bala Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da nova Holanda Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da nova Holanda Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da nova Holanda Lá vai bala, lá vai bala Lá vai bala, lá vai bala Lá vai, lá vai bala, lá vai bala Lá vai bala, lá vai bala Aquele pique, só balão Passa nada, mané, passa nada, trêsão, trêsão